Obrigado. 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 em meu Deus e investido em Pallonha em um dia de 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 em divani Power de 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 Mughal Banisha vamos hoje vamos clive clive dual system dual system of lord clive 1765 dual system of lord clive 1765 outline xD 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 o Mughal se judejo Alhabaat que pahal o reti oi é que 26 laque rupo em o que le leia gira bengal o bihar em e ariça que de vani ariça que de vani power ariani power qali bata diana o meu nome de 30,00,000 rupais mei a diva nizamata power a divaani power divaani power kia é revenue related powers nizamata power kia é law and order related problems ya issues ya fears it's not that it's not that it's já queia e aí já já tínos que lhe lhe-lhe-la e aí e aí e aí e aí bem agora e aí e aí e aí me aqui já naib de vânon co establish que a bengal me que é estabilis que a mohammed e raza khá e o bihar vem o raja o 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 já que a saco de em a 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 um 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 e actual na praja call me actual media raja so on a or what he do xxx xxxxxx em se baby can saycome if you can hang alki prasadho homie para sheets em de paul de paul de paul de paul de paul company que paus de de ir dar uma obra para fazer isto no water paul de de ponte na cara pela o sistema Mega abaca e passo que é tudo isso o exercício com os cairos de poder fazer o que você quer fazer o que você quer fazer o problema com o o sistema o problema com o do o sistema o problema com o sistema o problema com o sistema de administração break down o administrador break down se me liga a state of anarchy a state of anarchy was established due to this dual system a state of anarchy established due to this dual system of anarchy E aí que o que o que o que o que o Depois disso não havia tema dele. Não havia Universal. A segunda parte. A exploitation of peasants. Exploitation of peasants. A exploitation of peasants. a a a a a a comandos é é é o mais e isso vai ser mais futuro então o que vai? o que vai acontecer? isso vai acontecer em 1669 em Bengal, uma grande grande ação a qual disse que essa é a coisa que é que uma terceira população morreu a gestão e isto tem que agora que você vai comer um outro de outro dia porque agora mas o 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 dynasty was established in Maysoor in 1612 Odiyar dynasty Odiyar Raja established Odiyar dynasty in Maysoor 1612 during the time period of during the time period of Chikha Krishn Devraj Chikha Krishn Devraj during the time period of Chikha Krishn Devraj the whole power was centered around the whole power was centered around his two ministers Nanjraaj and Devraj Devraj Senapati अजश आए तर्य तर्य था और ये इसका पैनेश मिनिस्ट्र था बित्मंत्री था करेवराचे नपती है नज जो नज राज है इसका वित्मंश मिनिस्टर था इस इन देवराच और नज राज ने 1755 me Heather Ali Dindigul Kha Subedhar Bana In 1755 1755 Dev Raj And Nanj Raj Me Heather Ali As the Paujdar of Paujdar of Dindigul 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 Aghla point Heather Ali with the help of French Heather Ali With the help of French Established An armory At Dindigul Established Of modern armory At Dindigul Aadhanic Sastra Ghar established Dindigul Armory At Dindigul At Dindigul And Aghla point Till the time period of 1760 Header Ali Became The new ruler Of Maysul Slowly and smoothly Jou bhi lukhna ho Became the new ruler Of Maysul Sastra 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 Tink Aad Heading Diallage First Angelo Maysul War First Angelo Maysul War Maysul Controlled Over Malabar Reason Maysul Controlled Over Malabar Reason Maysul Controlled Over Malabar Reason War Always Seen As A Threat Was Always Seen As A Threat To English Pepper And Cardamom Trade To English Pepper And Cardamom Trade Thick H Maysul Ka Reason Maysul Ka Aad Modern Time Karnatka Malabar Reason अब इस Malabar Reason जो Pepper और Cardamom Trade हो रहा है Company का ये Threat था Maysul उसके लिए Company क्या वैपारी Company है उसका पूरा पूरा ध्यान Trade पर ही है तो उसको लगा मैसूर का होदय हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि वो हैदर रिली का जो एलाइस था वो French के पति जादा था ताम्पिरेट क्या चलना है Third Anglo French War तो इसी लिए वो Threat समझ रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि French और मैसूर मिलकर इस Malabar Reason को उसे ले ले और ट्रेड जो हो रहा इस Malabar Reason से वो बंद हो जाए कंपनी इस लिए कंपनी क्या किया कंपनी अपनी दोस्तों को ढूंडा शूरू किया इस मैसूर को करस्ट करने के लिए और तो ऐलाइस कौन मिले मराथा और निजाम अगला पॉइंट कंपनी इस्टैबलिष अलाइस इस कंपनी इस्टैबलिष इस आलाइस इस निजाम अप्धराबाद आप मराथा ठीक है दुश्मन का दुश्मन दोस्ट डेकन वीजन था मैसूर जो था वो निजाम और मराथा दोनों के लिए प्रॉबल्लम बन चुका था ठीक है ये आदे भारती इसी मर गए और आजी मर गए इनके लिए अब इसको लाए कंपरी ने क्या खूश दी क्या खूश दी जो बालाकाट का रिजन है तुम्झे दे दो मैं तुम्हें साथ laख रुपए एन्वली दूँगा बालाकाट का दिवानी पावर मुझे दे दो निजाम को कहा 5 marathas marathas chale chale after marathas a marathas marathas para que o mundo se trata de isso o marathas e maithur que antes de war é isso o marathas e ic co-suport que eles meusur para que eles então o primeiro anglo-messur war é o primeiro tripartite trigut que é que é company nizam e marathas que é é use em no em é na em foi feito assim qual a Compras de Madras. E isto é feito que a empresa que está sendo colocada, que eu quero fazer uma forma de 처�itaria. No ano de 1769, o Treaty of Madras. Em 1769. Porque eu acho que eu tenho que fazer uma história com isso, mas eu tenho que fazer isso, que eu quero dizer-se em minha palavra. Fazer isso em mais fácil. A questão de fazer uma coisa boa, a questão de tudo. Não vou falar em cada coisa. Eu tenho que em fazer uma parte de ler. Mas o ponto... o 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 battle of polilur polilur 1781 polilur 1781 1781 in this battle Heather Ali under the Heather people Sultan under the leadership of Heather Ali defeated colonel colonel colonial bear polilur 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 English a documented colonel 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 o colomal balee b ai levo o beli george baby o o jorge dao galei colomal balee e gorge balee o pahalê stage me kia hota company harry a lakin company me kia a inglês or a uglah battle important battle of portainova a battle of portainova Battle of Portinova. Battle of Portinova. Hector Munro. Hector Munro. At Battle of Portinova, Hector Munro. Defeated Heather Ali. Defeated Heather Ali. Isi battle ke baad Heather Ali dhayal ho jata hai. Us ki death ho jata hai. Or 1782 me hi tipu sultan, aagla sultan bantah hai, aagla raja bantah hai, aagla raja bantah hai. Heather Ali ne kabhi bhi sultan title adopt nahi kiya tha. Tipu was the first ruler of Masur who adopted title of sultan. So next kaun ruler bana Masur ka tipu. The tiger of Masur. He was known as the tiger of Masur. He continued the second anglo-Masur battle. He continued the second anglo-Masur battle. And in the year 1784. And in the year 1784. 1784. Treaty of Mangalore. Treaty of Mangalore. was established between Masur and EIC. Masur and EIC. EIC ki taraf se us teme jom madras ka governor tha. Lord McTerny. Usnei sign kiya tha. EIC ki taraf se us teme jom madras ka governor tha. Lord McTerny. Uusnei sign kiya tha. Treaty of Mangalore ka. Governor of Bengal kohon eis semayin? Treaty for me. Warren Hastings. Dekhii eek haa. Eek tiye samaj yee ga. 1773 ki jab Regulation Act aata hai. To govern, joh, 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 vahaa ka tha, usko governor of Bengal kohon eis. 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 Lekin baaki joh presidencies thii. Woh abhi unka, woh kaisi govern hoongi. Ye abhi tak established nahi kiya gya tha. Usko Calcutta wali governor rule karega. Ya alag se rule hoongi. Iska decision nahi hua tha. To baaki presidencies in madras, bomb me ya abhi bhi free thii. Ya apne ke paas power te kud aapne govern karega. Bambya pits India act aata hai. Tab ji ji jahada be. Ispast established kar djeta hai. Ki joh governor of Bengal hooga. Wohi baaki presidencies ko bhi dool karega. Jab karniwaal eis aata hai. To kata hai woh pahle shert rakhta hai. Ki pahle yee karo uske baad maya hoonga. Yee nahi hooga ki mujhe tum puppet rukke tada bäkha do. Calcutta me. Or baaki presidencies. Apeni man maani chala hai. Yee nahi hooga. Hee nahi hooga. Yee nahi hooga. Yee nahi hooga. After this fete is warren hasty. As commented on this fete. That one day Lord Mcaterny will lose madras. Hee nahi hooga. Hee nahi hooga. Hee nahi hooga. Hee nahi hooga. Mayasur ko chhođo mat. Mei toh leelaga tum chahiye. Thik hai. Ab kya hua. Ab thoda tipu sultaan ke baale biografi liikha. Jog puchta hai. Soatis heading down ge tipu sultaan. o 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